É porra, até é doido, bolo de chocolate é muito bom Bolo de chocolate, principalmente da oficina do bolo, do Alguri Muito bom, melhor do que tá bebendo cerveja Correndo risco de pegar carro e tá atropelando os outros aí, entendeu? Tá se drogando, fazendo merda Mas isso aí é coisa de macho pra vocês, vai entender cabeça de doido Bicho, vai te fuder caralho, porra Que oficina de bolo, rapaz Quem é o homem que sai pra comer bolo, desgraça Quem é o homem que sai pra comer torta, comer bolo, porra Tu é viado, misera Tu é com a ira, porra Que diabo que é o homem que sai pra comer porra de torta, filha de uma égua